Música Eu dei entrada na Câmara Municipal do Caicó com o inquirimento pedindo ao plenário da Câmara e ao presidente Ivanildo que formasse uma comissão para fazer uma visita ao hospital do SESP porque está havendo muitas denúncias, muitas reclamações por falta de medicamento toda a qualidade de medicamento, faltando sonda nasal, faltando gesso, faltando até copo descartável inclusive reclamações de médicos ameaçando pedido de demissão porque não tem condições de trabalho está morrendo gente, as pessoas, os familiares estão perdendo seus antigos queridos lá no hospital por falta de estrutura, os médicos fazem o que podem, os profissionais fazem o que podem mas não tem condições de trabalho, então nós vamos fazer uma visita ao hospital essa comissão foi feita pelo presidente da Câmara, foi formada pelo vereador Lobão o vereador Diogo Silva, o vereador Andil Duarte e o vereador Alisson Jax então nós vamos fazer uma visita ao hospital, fazer um levantamento do que está acontecendo no hospital e vamos levar o governo do estado eu sei que o governo deve saber, o secretário de saúde deve saber o que está acontecendo mas nós vamos levar isso a público, não levar isso para o conhecimento dos deputados estaduais que já deveriam estar cobrando isso, poderiam estar já resolvendo essa situação então nós vamos também entregar na Assembleia Legislativa um documento mostrando o que está acontecendo em Caicó com a saúde de Caicó, então nós estamos aqui para isso, cobrando também a população como dos vereadores, nós vamos cobrar agora dos deputados estaduais, da governadora cobrar do secretário de saúde para resolver essa situação de Caicó porque o hospital de Caicó não é só de Caicó, é do Ciridó, do Rio Grande do Norte e também uma parte da Paraíba então nós vamos lá, vamos lá, vamos lá então nós vamos lá, vamos lá